Olá pessoal, Pedro Silva, FMA Portugal, Poguei. Pessoas têm perguntado porquê praticar FMA. Bom, as FMA são artes de facto diferentes, não quero com isto dizer que somos melhores que aqueles tantos artes marciais que se encontram, somos diferentes de facto, e o que eu posso falar é daquilo que fazemos. Daquilo que fazemos é uma prática séria, apoiada em supervisão exterior, portanto nós não estamos a inventar nada, temos os nossos mestres que nos orientam, temos em Portugal também quem oriente o treino e o que queremos é levar às pessoas a melhor informação possível com a máxima qualidade possível. Não vamos em cantigas e portanto o que vocês vão encontrar é trabalho sério, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista humano. Se estão de facto interessados na nossa arte comercial e procuram defesa pessoal ou combate com armas, estão no sítio certo e portanto façam o favor de ir ao nosso site e ver qual é o local mais perto, para começarem a prática, o contactarem-nos diretamente. Ok? Muito obrigado e poguei!